Ele merece. Ele merece estabelecer sempre. Ele continua muito vivo ainda no meu coração. E quero o grande coração de todos vocês. Ele merece todos os aplausos. O chão já deu de novo. Vamos voltar à realidade. Não precisamos mais. De usar aquela maquiagem que escondeu-te a nós. Uma verdade que insistimos em ouvir. Não adianta mais. Chorar o amor que já vivemos. Que existe em nosso olhar. Alguma coisa que não vimos. E as palavras. Existe sempre alguma coisa sem dizer. E bem melhor que seja assim. Você sabe tanto quanto eu. No nosso caso. Ter esse tanto. O coração não adianta. Me abraça e sem chorar. Sem lenço branco. Não adianta. Eu também vou tentar. Só vive em nossa despedida. Não vai embora. Não há mais nada. Nosso choro. Não vai embora. Já tem. Já tem. Eu também vou. Eu também vou. E bem melhor que seja assim Você sabe tanto quanto eu No nosso caso Felicidade começa com amor Me abraço e sempre chora Se eu sou franco na partida Eu também vou tentar Só virei nossa despedida Não pode agora Não há mais nada Se o nosso choro Já tem amor Não há mais nada Se o nosso choro Já tem amor Não há mais nada Se o nosso choro Já tem amor Não há mais nada Não há mais nada